No recanto Ande Moro é uma linda paz a ela O carijô canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando mate o sininho na capela E lá vou eu pro meu saldo, tem meu Deus de sentinela Tem dia que meu almoço é um ponto morta dela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Vai nascer o Guilherme Tá aí o treino turno, Guilherme Olha a gente, vai botando pressão aí Olha a gente, vai botando pressão, Guilherme Olha a gente, vai mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Olha a gente, vai botando pressão Não, 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 bicho, velho. Mas lá no meu anjinho a mulher e os grãos Tem franguinho na panela Minha mulher é o doce, diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela Não, 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 não É assim a nossa rainha Que levamos na tabela Sem a bebê embargo o flanco Mas há bem muito bem Não vai faltar no ranchinho pra mulher e pros filhinhos Um franguinho na panela O que você está fazendo? O que você está fazendo?